Esta música é oferecida pelo Avô Benuri O meu Mateus Ele hoje faz dois anos Tu és aquele que ilumina os meus olhos És o bebê, és o bebê do pavinho És a alegria do pai Do pai Parabéns, Matezinho 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 do pai Tu és aquele Que vem direito dos meus sonhos Tu és aquele Que ilumina os meus olhos Meu coração Não aguenta te ver chorar e Meu coração Não aguenta te ver chorar Te ver chorar e Parabéns 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 Parabéns